Não bata bem, não bata bem Às vezes tu pensa Às vezes tu pensa muito que usa a patoia Se crime te compensa O mundo lhe utiliza a vença Não pa má Que a compensa Por isso pensa Na fazer melhor patoia FDR Às vezes eu penso pra mó que existe falsidade Perguntas e respostas que também tenham vontade De saber pra mó que no mundo já tem vontade Os mãos mascarados matados Por saber verdade É ser pior que babi Mati com o bó disfarçado E boca creia ou já vos sabe Mas pra lhe ser honesto Que ele é puro realidade Interesse com maldade Já toma conta e necessidade Interesse frango pra módi Fazer pra botar Seja na bolha ou ca só bode Ou mesmo na trafica Parado com o fio Busca bonde cada dia Quando eu buspe de ente Pra agrada X de damas X de niggas Eu buspe de quem pão vive sabe E ajuda a bufamia X de tempo quarta perda E zona da basofaria Depois França e Queloz tenta só Compensa dentro do cadia Tipo tinga teu amigo Que gosta um desde a dia de visita Lá é só família A previsão A puta fica encorralado Nem cantada pra sair de outro lado Dentro dos becs sem saída Tipo pode glissar Por isso antes caba lá Muda de rotina e pensa Mas não põe Traba o próprio conclusão Seita confessa tudo o que é escrito Eu gosto de derraba irmão Que casta lã Pra não caba o morro Esta lã sim pra fuma Bebe Mas esta chibabita Deixava o sol Cabada vacilou Também se mexe Ele com curta As cantadas Ele que cabada não tá tornando eu mais forte Adiando a luta Diário é mentiria Dinha morte Capô desiste Tem que tá buscando a sorte Na conquistão de sorte É fulto Dinha esforço Mas estes cavalo Risa este ano E hoje o golo Cada erro aprendizagem Evolução Tudo humano da era Tine sempre o lição Então aprende com ele E continua na lição Mas as vezes é fudido E vilha tá pondo a prova Com o mundo e fake nega Mas carado Truto cobra Que é só que porca Que até gira Se escatota E esta bolsa Cumpra o cara sem vergonha Esta procura Que é esse com nota fama E se esqueci de maconha E esta etrana Junta com os Nigga bem pitiga e farta E tudo nena Que é rutina de fachada Pobras mascarada De minhós que até alemanada Papo de namorar Se é coxa amor Se és la vieta pitada E muito nigga muda Pra mostrar conto de fada Nigga mista e nem Fati focada Faz de grana E sem a gel Pô pode crer É só pa na mama E sem a gel Pode crer É só pa na mama Ma pa na mama FDR La Mafia 104 2G 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 3G 3G 4G 2G 1G 2G 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 1G 1G 3G 2G 1G 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 Esperança, muito amor e esperança É o sonho de criança Rar as vezes faz parte, mas tem que achar solução Eles gostam da potência, este dedo Esta pensamento é bom agora, com gastos acertos Canta-lhe a motivação, graças a Deus Entendi-meu e este é aquele pro E sabia que eles são poucos, mas bons Escrepanha na chama, cante-me do dia Sirem da torna-te, todo mundo amor e esperança Muito amor e esperança Escrepanha na chama, cante-me do dia Sirem da torna-te, todo mundo amor e esperança O mundo amor e esperança Escrepanha na chama, cante-me do dia Sirem da torna-te, todo mundo amor e esperança O mundo amor e esperança Escrepanha na chama, cante-me do dia Sirem da torna-te, todo mundo amor e esperança O mundo amor e esperança Abre ojo, fica atento E mantem tudo no silêncio para máscara Seus outros estão com veneno Mantem sempre na humildade Navega os pensamentos É falsidade de cabeça Cabelo e pente de ninguém Que faria de bataqueiro Vive sábio, família, come, bebe e a vontade Não grana pra os mamães, não pisa, flara Eu sou com qualidade O pensamento tá antigo pra trocar Felicidade Gente livre e a vontade Camotinho de nota, grita, faça uma soma e basta O que tem saúde e nunca pô passa por mim Guerreiro, determinat, sinceridade Liadade, humildade, fruta, tempo Eu ganho por respeito, que fica te respeitou Sato atento de pa esperto Esca sabido e pô vida, mas sim é Sato afast Escrepa de ano, chome, vem de merda e avan Sera, doutorna de dot, muto amor e esperança Muto amor e esperança Escrepa de ano, chome, vem de merda e avan Sera, doutorna de dot, muto amor e esperança Muto amor e esperança E a grava de na joama que tem mediú de avanço E a rânda torna de tot mundo amor e esperança E a grava de na joama que tem mediú de avanço E a rânda torna de tot mundo amor e esperança E a timp de amor e esperança E a mori e esperança FDR, CityQuad 2507 MBV Esperança FDR, CityQuad MBV MBV Cartano de vite Mônica acredita que os putos estão foda, já vão pegar moda, e batendo bota, se a foda a patinha não concorda comigo, tudo é que eu digo fica no ouvido, mas putos estão indo na zona fazer festa, tá tudo tudo tranquilo, pega pequena, não transe pra casa, pega pequena, nunca estraga a bata, festa já cheia e o lume está em brasa, não pega pequena, não toma nunca, não casa, hoje estamos sem a lara trevino, já perdi na paz, uma canção sozinha, uma canção sozinha, já perdi na paz, uma canção sozinha, um já perdi na paz, uma canção sozinha. Música Tem que ser de marca, pra deco me bebe, mas é bem garrafo E eu me louca data, pra trazer pros amigas, hoje me querar Se nem cinco minutos já está na minha casa Não deixe pra festa, coisa de agabrasa É minha marido, é o filho na casa Nada se passa Pou, aí, pau Nada se passa Pega pequena, não traz pra casa Pega pequena, nunca estraga a barra Pega pequena, nunca estraga a barra Pega pequena, nunca estraga a barra Pega pequena, mas nunca no casa Hoje tamoz da galara, trevido Já perde seu rapa, mancançar sozinho Mancançar sozinho Já perde seu rapa, mancançar sozinho Pega pequena, não traz pra casa Pega pequena, nunca estraga a barra Pega pequena, nunca estraga a barra Junturaoker para jores balarda Por uma das topas, não está calçadã Eu vou cortar, eu curto e sonho, eu treino Pega pequena, não trazem pra casa Pega pequena, nunca estraga a base Pega pequena, nunca estraga a base Hoje o amor sem arara, servindo Já perdem a barra, mangas são sozinhos Pega pequena, nunca estraga a base